Eu não sei o que fazer velho, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu juro que eu não sei E eu, eu não São exatamente 11h10 da manhã aqui em casa e ninguém mais acordou, eu já acordei tem um tempinho Fiquei esperando, ninguém acordou pra poder começar o dia, gravar em meu vlog O Marcelão tá aqui, tudo bem Marcelo? Tudo bem, e ele vai ser o que vai me ajudar, entendeu? Acordar todo mundo, porque eu tenho que acordar o Flá pra editar o vídeo, acordar João, Kaique, todo mundo E ele vai acordar basicamente como? Com essa cornetinha da Copa dando 1, é uma guznada muito alta, viu? Cadê o Flávio? Bom dia, cara, tudo bem? Vamos pro próximo quarto Quatro horas da tarde, ó Vamos lá, acorda Vamos, galerinha, levantar, mano Vamos, João, acordar, cara, tá na hora, trabalhar, mano, gravar vídeo Quatro horas da tarde já, mano Tô acordando quatro horas da tarde, João Mentira, são 11h Bora pro lá Tá bem, cara? Ótimo Tá maravilhoso ele, né, mano? Mas então, depois de acordar todo mundo aí, chegou a hora de começar mais um vlog E aí, niggas, tranquilos, sejam vídeos aqui no Eagle House 3.0 Eu sou o Neox E eu sou o Eagle, como vocês podem perceber, como o Neox começou o vlog aí na Eagle House Eu já estou aqui em outro lugar de Las Vegas, que na verdade não é mais Las Vegas A gente hoje veio visitar esse lugarzinho aqui, que é tipo, você sabe me dizer bem o que é isso aqui, amor? É uma comporta de água, um... Sim, mas é... é um lago Nessa aventura com o Eagle Bom, pessoal, a gente está chegando aqui, que é o cantinho, na verdade é o centro da parada Que além de ser essa barreira, que eu não sei bem ainda pra que que é, a gente vai descobrir Ela divide os dois estados, que é o Arizona, que pra quem não sabe Eu já morei seis meses, eu fiz intercâmbio pra Arizona, então ele divide O Arizona... Não, é que eu vou lembrar Nevada É, Nevada Nevada, que é o estado de Las Vegas Então, ali mostra a hora dos dois estados, um do lado do outro, meio que é a divisa Vamos fazer o teste, vai ser bem triste se você jogar água e ela subir É só virar a água aí, vamos ver se ela sobe Vira Não sei, acho que já era pra ter subido Vai, vira de uma vez, vamos ver, vai ser bem triste se cair É, não aconteceu nada Bom, vocês viram aí que a Rafa tentou, a gente já tentou em outros cantos Eu estou me sentindo idiota aqui, pessoal, que eu jogo água aqui, ó, e nada acontece É só um imbecil jogando água lá pra baixo E aí eu falei com o Vinny Show, pra quem conhece também, um outro youtuber que já veio aqui, fez esse vídeo e perguntei O que você fez demais? Que negócio buro Aí ele falou, mano, só joga água lá embaixo, mas não está acontecendo nada, eu estou me sentindo idiota Ele falou, ué, eu só joguei água lá pra baixo e o negócio subiu Então deve ser alguma coisa de época do ano, dia certo Pra meio que essa parada de gravidade zero funcionar Então eu estou bem triste que eu fiquei aqui, eu fui Carrinho bonito passando aqui Então a gente ficou igual um idiota, literalmente andando toda essa parada aqui, ó De lá até aqui, a gente ia parando em cada canto e jogando água pra ver se subia E não subia em nenhum lugar Amor, abre só pra eu fazer a última tentativa antes de ir embora Porque eu estou me sentindo bem bosta aqui E agora é a última chance, pessoal Entrar aqui agora, ou não? 3 3 2 1 É, pessoal Bom, acho que a gente desiste, né amor? Ninguém mais aqui está entendendo o que a gente estava querendo fazer Eu me senti um idiota Vamos indo embora do Hoover Dam E foi isso, pessoal Ali, ó, é o horário de nevada Lá é o do Arizona E parabéns Vocês acabaram de conhecer Hoover Dam Que é, pra mim, até agora a gente não descobriu Mas até o final do vlog eu explico pra vocês Qual é o objetivo disso aqui Pra mim, acho que isso aqui é uma barreira de água Quando dá enchente, alguma coisa Eu vou mostrar, eu vou explicar pra vocês Então, como vocês podem ver aqui e tal Estou de mochilinha, todo arrumadinho Porque nesse exato momento Eu vou lá na faculdade Porque eu tenho que deixar os documentos meus do Eagle Lá e tudo mais Só que, mano, o que foi engraçado É que, tipo assim Eu falei que eu na faculdade Eu ia de carona com o Pacheco Só que teve duas pessoas Que, tipo, fizeram questão, tá ligado Subir comigo E vocês vão entender melhor o porquê Eu estou indo pra faculdade agora, mano Faculdadezinha, vocês vão assim mesmo? Vamos Vocês vão só por isso, só por quê? Eu estou precisando sair de casa Fazer umas coisas diferentes Desafio 24 horas, né? Entendi, vocês vão ficar 24 horas assim os dois Qual porquê? Só pra saber mesmo Porque ele é doente Eu estava dormindo Acordi, preso no braço dele Ah, que legal, mano E ele é problemático Fazer o quê? Eu estou com vontade de cagar E o melhor que eu vou ter que lá deixar os documentos Eles vão amarrados só por ir, mano Tipo, motivo Eles só vão Eu vou ver Eu vou ver Não, sei louco Eu vou ver Eu vou ver Isso vai ser muito engraçado, mano Vai ser muito bom Sério Tá doendo pra cá Tá doendo muito, mano Meu braço tá Não podia pegar uma maior, não É que o Kaique comprou uma ogema meio velha, mano Mas aí você compra pro seu vídeo, né, velho Mas aí eu não achei Mano, eu tô ganhando Tipo, marido e mulher, mano O que que tá acontecendo aqui, mano? Quando você usar silver tape pro seu vídeo Você não foi lá e comprou Quem foi? Fui eu Eu usei a dos nigos Mentira, os nigos Opa, beleza, mano? Tem sim Os nigos tem tudo Tá legal, hein, mano O que é isso, velho? Mano, a gente acabou de chegar aqui na faculdade, velho E tipo, os caras estão amarrados andando no meio de todo mundo, tá ligado? Eu nem deixo uns documentos aqui e tal Só que, mano, os seus estão gemados no meio de geral, velho Isso tá muito engraçado, eu juro O que que tá acontecendo, mano? Alguém me explica, por favor Você tá achando isso natural, velho? Nem um pouco, mas vou fazer o quê? Não tem opção, mano Tipo Eu tenho que conversar com esse cara do meu lado Não, pode conversar comigo também, velho Não tem problema Vamos chegar gravando mesmo? Sabe o que tá fazendo? Não, chegar gravando não Sinceramente, você não sei o que eu tô fazendo? É Não Mas o que você tá entrando? Essa sala parece tipo a sala do diretor, mano Ah, não, mas cadê? Cadê aqui, cadê o nome? Ah, eu sou um international, entendeu? Eu sou tipo brasileiro E a gente tá fazendo o que aqui nessa sala, já? Eu tô com ele Vem, vem esperar comigo, tem chocolatinho aqui Chega lá Sim, sim Vamos entrar daqui Mano, eu tô aqui suavão esperando os caras que estão passando vergonha Tão lá pegando álcool em jão, mano No meio de... Eu juro que isso aqui tá muito engraçado, mano Que isso? Por quê? O quê? Isso tá muito bom, mano Não, é o melhor que a gente tá de fora vendo, cara Vocês têm noção, eu tô rindo bastante Bom, vocês podem ver ali aquele carro Aquela pessoa que tá saindo do carro toda hora É a Karine, mano A irmã do Eagle Ela veio aqui em casa porque ela vai me ajudar hoje com a ideia do vídeo que eu tive Que a princípio envolve esses dois carinhas aqui, ó Tá vendo esses dois cidadãos que estão achamados o dia inteiro? Tão percebendo? Olha, percebi que eu não consigo ter mais privacidade nem pra mexer no celular Sabe o que é o mais legal disso tudo? É que eu tô escutando ele conversando com todos os contatinhos dele já, já tem horas Que legal, mano Ele é todo romântico assim, oi meu amor Ah, que lindo Olha como ele tá indo, velho Ele tá ficando vermelho, mano Eu tô aqui suave, mexendo no meu Instagram Vendo o pessoal que tá ficando nas fotos Foi rápido agora Isso foi muito bom, mas eu preciso ajudar de vocês dois hoje pro vídeo E que botando pra gente, velho Sim, do nada Que isso? Nada O cara ficou bolado agora, vai Lidia com a fera agora Tô brincando, tô brincando Pistola Pistolaço, mas como eu tava dizendo Cena bonita um cara sendo maquiado aqui Com três de canto Então, essa é a make do dia, galera Hoje a make, qual vai ser, Karine? Tomou surra do virão Vai ser um roxo um pouquinho, sabe assim Elevar as cores dos olhos dele Ah, entendi, galera Eu tô usando a maquiagem da Deige, pessoal Esse pincel aqui Essa daqui, menina Muito bom Mas pra quem não tá entendendo qual vai ser a trollagem Basicamente, eu vou ligar pro Igor desesperado no FaceTime Falando que o João e o Vírus tão fazendo desafio De ficar 24 horas algemados um com o outro e tudo mais Só que eles se desentenderam e saíram na pancada, mano E basicamente o Vírus bateu no João e tal E eles tiraram as algemas E o Vírus fugiu Sumiu na cena onde ele tá Tipo, ficou bolado e saiu de casa E o João tá todo machucado e apanhado Eu vou ligar desesperado pro Igor Pra poder ver qual vai ser a reação dele E isso vai ficar um pouco meio que verídico Porque recentemente teve a trama aí Dos bonitões de placa, de coisa e tudo mais Então o Igor com certeza vai cair nessa, mano Eu quero ver qual vai ser a reação dele Tô bem ansioso E enquanto isso vai rolar a make aqui e tal, né Deixa eu ver como é que tá ficando Vira pra mim, João Até agora acho que não deu muita diferença, eu não tô me vendo Vira pra lá Ó Não, você tomou um murrão na cara Já do virão, mano Bom, o processo da maquiagem continua aqui Como vocês falaram, viu, João Vira um pouquinho pro lado ali Olha ali, parece que ele tomou um murrão A boca sangrando Tá muito boa E esse é o momento perfeito pra quê, João? Com a cara de perto Não É Você consegue Se inscrever no canal Não, quase isso Deixa o pó Esse cara é o vlogger, mano Então já garantei seu niggle pop Essa coisa maravilhosa Com 25% de desconto na loja Todos os modelos pop Só que a gente Mobilidade, velho Olha isso aqui Posso ser maquiado e ainda assistir um vídeo, ó Ó que da hora, mano Muito bom, então Qualquer modelo tá com 25% de desconto Só acessar em niggleshop.com E garantir o seu, entendeu? Porque assim O merch é outro nível, né E tá acabando, hein, cara Como é que tá? Eu tô um pouco ansioso E tá pronto aqui A maquiagem final do João Caetano Parabéns, carinho Ficou muito bom Aperta a minha mão aqui Vou mostrar pra vocês agora O garoto que tomou uma surra Olha o vídeo, João Mano, olha isso, velho Ficou muito bom, mano Muito bom O meu deus ainda não viu Pode gravar esse teu vídeo Pra gente ver a reação, vai Tá muito feio Tá bem bom, mano Olha isso Você destruiu o João Caetano Pelo amor de Deus 3, 2, 1 e... Que isso, mano Olha isso, João É muito real, mano Não sei, verdade, velho Óbvio Caraca, parece que... Caraca, olha ali a sobrancelha Tá tudo muito detalhado Superfílio, tudo, mano Ficou muito bom, não ficou? Ficou muito bom Ficou Foda Boa Galera, o vírus espancou o João Caetano, mano Não deu pra controlar a raiva Caraca, que merda é essa, velho Nossa, mas ele te bateu ou você foi atropelado? Parece que tá inchado, velho Não, tá muito bom Isso, parabéns, João Acho que a gente pode ir pra trollagem já, né O que você acha? Vamos lá, né Deixar tudo frontinho aqui pra poder começar a trollagem E eu quero ver qual vai ser a ação do Eagle Eu vou mandar mensagem pro Eagle agora Tranquilo Tô mandando mensagem pra ele aqui pra deixar ele desesperado Pra ele chegar pra ele Mano, eu tô... Vou ficar aloprando ele, mano Vai, galera, vai Eu tô aloprando Eagle Senta ali, senta ali, senta ali Eu já tô aloprando Eagle, velho Mano, calma Deu muita merda Sério Vou deixar ele agoniado agora Olha lá, pronto Fechei, eu deixei ele agoniado Fechei do WhatsApp Pra ele ficar, tipo, numa atenção do que aconteceu Vou ligar pra ele desesperado E fala Ele tá me ligando, ó Ele tá me ligando Desesperado, ligar pra ele já já, mano E mostrar a cena que tava o João Caetano Destruído pelo vírus, teoricamente Tá, não aparece a câmera, velho Tá, tá Ó, ele tá me ligando Vou atender desesperado Fala, não deixa essa câmera aparecer por mim Tá, tá, tranquilo Mano, f*** o que fazer, velho F*** o que fazer, velho F*** o que é sério F*** o Eagle Mano, deu muita merda Mano, do nada O João Caetano e o Vírus estavam gravando, tipo, um desafio Sei lá, 24 horas, sei lá o que é ogemado E, tipo, do nada, mano Não sei o que aconteceu Eu não vi Literalmente, o vírus acabou com o João Caetano Você não tá entendendo Tipo, eles começaram a brigar pra cacete Tirou a algema Saíram na porrada, tá ligado Tipo, e o vírus saiu de casa E o João tá ali, tipo, muito f*** Você não tá entendendo, velho Eu não sei o que fazer, velho Não sei se tiver uma ambulância Que o bagulho é muito caro Sério, velho Não sei o que fazer, não sei o que fazer Não sei o que fazer Tô desesperado, velho Não sei se eu ligo pra alguém Não sei o que eu faço Não sei o que eu faço Não, tá acabado, velho Tá acabado, tá acabado Muito ferrado, velho Não sei o que fazer Não, o vírus saiu, vazou Eu não sei o que fazer Eu ligo pra alguém, pro seu pai Que que eu faço, eu não sei Ele não me atende, velho Ele sumiu E o João tá t***dido no sofá, jogado Não sei o que fazer, mano Não sei o que fazer Muito, olha isso aqui, velho Eu não sei o que fazer, velho Eu não sei, eu não sei Eu não sei, juro que eu não sei E eu não consigo Mas eu não consigo Ele não sai do sofá, velho Ele não fala que o filho bateu Eu não sei Onde ele... Pensa, onde ele te bateu Mas eu não consigo Eu não consigo Porque ele não sai do sofá E não fala o que aconteceu O rosto tá machucado Mas eu não sei se machucou o braço Mas como que eu vou levar Tá doendo muito, tá doendo muito, velho Se liga, peça Onde ele te bateu Onde ele te bateu Ele me bateu com o pau, velho Pegou o braço de pau? Eu não sei Tá dando demais, velho Eu não sei o que tá acontecendo Não sei, não sei Eu sei que tá muito Você consegue levantar? Não Por que você não consegue levantar? Ele me bateu na perna também, velho Na perna? Sim Se tira pro meu pai ou pra Karine Manda buscar ele Tá, só que eu tenho que levantar ele Só que tipo, o vírus tá aqui Eu não consigo levantar, velho Ele Opa! E aí, meu querido Tudo isso é uma trova Oi, tudo bom? Como é que você tá? A gente nas vegas acreditando, irmão? Caraca O cara tá muito xingandinho, mano Eu tô acreditando Chega, beleza, mano? De boa? A Rafa tava vendo também? Tô olhando com uma cara de assustado Olha só Vídeo tempo real, hein? Né, mano? Olha só Tá muito bom, né, mano? Aí, ó, quem fez de novo Liga pra mim Não, não consegue Não, não consegue É que ele tava fresco Eles são algemados o dia inteiro, mano Na parte dos algemados não é mentira, não Isso é 24 horas do algemado É sério, você não tava zoando, não Eu tô preso aí atrás Também, são o dia inteiro Eles foram na faculdade comigo Falei tudo que era algemado Boa, pessoal Tirando conteúdo Exato Tá certo Mas não é só isso, cara Só foi uma trolagenzinha, entendeu? Pra zoar você E tamo junto, mano A distância mesmo Para, viz Para, para Para, para A cara da internet Foi metade A cara da internet Ligando a cara do cara Foi sucesso Parabéns Já são ótimos atores Foi muito bem, cara Desligando a cara dele Mas foi isso Se gostou da trolagem Já deixo lá aqui embaixo Pra dar aquele apoio Eu mando Porque ficou muito bom Parabéns Você é a tua melhor ainda Você quer ver? Ai, ai Meu Deus Ai, tá doendo Mas se você curtiu o vídeo Estoura o like em baixo Pra dar aquele apoio E se inscreve no canal E se inscreve no canal Porque é vídeo novo Todo dia aqui nesse canal, mano E assim Espero que o dia do Igor Tenha sido muito bom Tão bom quanto o meu, né? Que o meu foi um pouco Um pouco diferente, né? Mas é isso, galera Um beijo acima a vocês Um beijo do Guelchão a vocês Até amanhã E falou Um beijo do Guelchão a vocês